A TV Poesia registrando aqui O passarinho anunciando a primavera Gente, olha como o passarinho quer lhe pensar que tem medo de ficar com medo do meu papai Pai, ele vem! Chegou no ventinho do... Nossa, o passarinho tem dedos para o céu, a Maria já volta Acho que eu sei falar... Pai, acho que eu sei falar a língua dele, ó Aaaaaah, aaaaaah ... Obrigado.